Enquanto o governo Bolsonaro tenta a todo custo aprovar uma reforma tributária que só piora a desigualdade social, centrais sindicais defendem uma proposta que tribute os super ricos. A reportagem é de Daiane Ponte. A reforma tributária de Paulo Guedes, que tem sido apresentada aos poucos, propõe simplificar a cobrança de tributos, mas deixa de lado a redução das alíquotas de contribuição, mantendo assim um sistema tributário desigual. Diante disso, centrais sindicais discutem uma contraproposta de reforma. Hoje as pessoas que ganham pouco pagam muito mais impostos, aqueles impostos que estão embutidos nas mercadorias. As pessoas que têm condições bem melhores pagam menos proporcionalmente imposto do que a base da pirâmide. Hoje nós temos seis pessoas no Brasil cujas fortunas deles, nada contra a fortuna, mas a fortuna deles, a soma da fortuna é igual ao que ganha 100 milhões de brasileiros. Nós estamos buscando alternativas como a reforma tributária solidária, fazer os que ganham mais pagar menos do que ganham menos nem pagar. A intenção do Executivo de unificar dois tributos federais sobre o consumo, PIS e COFINS, criando a Contribuição sobre Bens e Serviços. A CBS ainda mantém um imposto muito alto, de 12%, e vai impactar em cheio o bolso do consumidor. Ao unificar PIS e COFINS, que poderia até ser uma medida apropriada, ele vai aumentar a alíquota. Então, isso vai pesar mais no bolso dos consumidores. Se a gente pensar que uma família que recebe até um salário e meio consome 100% da sua renda, às vezes mais de 100%, ela vai receber uma carga de tributos ainda maior. Depois, ele pensa no imposto sobre transações financeiras. Também vai repercutir sobre o consumo. Ele precisaria fazer a tributação dos lucros e dividendos, aumentar as alíquotas do imposto de renda para quem ganha bastante, desonerar os trabalhadores que estão no andar de baixo, ou seja, aumentar o limite de isenção. É o que nós fazemos, o que nós propomos, nós soltamos um documento, tributar os ricos para reconstruir o país. Aí sim, reduzir a carga sobre o consumo e não aumentar como eles estão fazendo. As entidades apontam a necessidade de uma proposta que ataque as grandes fortunas. O imposto sobre heranças no Brasil é de 8%. Já em outros países, como Estados Unidos e Inglaterra, essa taxa chega a ser superior a 40%. Nossa proposta nesse documento, tributar os ricos para enfrentar a crise, é de que o Senado fixe uma alíquota maior do que esses 8% de hoje. Pequeno patrimônio, não vamos chamar nem de riqueza, esse seria isento. Aí os Estados podem estabelecer uma isenção. Então, de fato, se você considerar que na renda dos sócios e acionistas não tem imposto, o imposto é zero, e que além disso, isso que é acumulado tem uma tributação baixíssima, isso induz uma concentração de renda e de riqueza absurda. Na Europa, ocorreu com a pandemia, os próprios ricos pediram ao governo para taxar mais eles ainda. E aqui nós ficamos apenas com doações, nós não queremos doação, nós queremos equilíbrio, justiça. Uma proposta de tributação injusta, que tira mais dos pobres do que dos ricos, não pode deixar os trabalhadores fora do debate. Nós temos que ter a capacidade de simplificar o entendimento para os trabalhadores e colocar dessa forma. Pessoal, se nós não tivermos uma reforma dessa forma, o trabalhador não vai ter saneamento básico, não vai ter educação, não vai ter saúde, não vai ter condições de comprar a cesta básica. Então, é importante, nós precisamos ter a linguagem, transformar essa questão técnica e árida numa questão didática, conscientizar o trabalhador que a reforma tributária é necessária da forma que nós estamos desenhando, não aquela que o governo está apresentando. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.